A obra, por si só, representa naturalmente, para além do investimento na obra de engenharia, representa uma perspectiva de crescimento significativa. Campina Grande é conhecida e reconhecida pelos seus inúmeros potenciais. Uma cidade de potencial cultural, turístico, econômico, acadêmico e universitário. Uma cidade cuja potencialidade se concentra em praticamente 70% da nossa movimentação econômica através do comércio e da prestação de serviços. O investimento como a construção de um novo terminal significa para nós muito mais do que a modernização de um equipamento importante. Mas, de fato, a construção de novos caminhos para garantir o que nós temos, mas para proporcionar o aumento, o crescimento, através desses nossos potenciais. Ministro Silvio, como eu mencionei agora há pouco, Campina Grande é uma cidade que cresce apesar dos pesares. Apesar de todas as dificuldades impostas ao longo de 159 anos de existência, comemorados ao longo da próxima semana, é uma cidade que cresce pela força produtiva, pela coragem, pela determinação, pelo empreendedorismo dos filhos de Campina, que, como o nosso próprio hino diz, é uma oficina de ilustres varões. Nós produzimos muita gente grande. Mas também esse mesmo hino, senador veneziano, secretário Deusdete, diz que nós somos a canaã dos leais forasteiros. A terra prometida para aqueles que, mesmo vindo de fora, vêm donando com sentimento de compromisso e de lealdade para com essa cidade. Campina Grande sabe retribuir àqueles que estendem, deputado Wilson Santiago. Campina Grande sabe retribuir com favor e com lealdade àqueles que são leais a ela. Então, nós aqui temos uma alegria muito grande, secretário Ronaldo Guerra, de participar desse instante. E renovamos o nosso compromisso, através de uma interação institucional que envolva o setor produtivo, aqui muito bem representado pelo presidente do Sindicampina, de Vail do Júnior, através dos poderes públicos de um modo geral, independente de qualquer esfera de poder que se trate, seja município, estado ou o ente federal, a União. Então, eu quero assumir e renovar aqui o compromisso de reconhecer os avanços e de trabalhar pela união de esforços para garantir e angariar mais avanços. Hoje nós temos um aeroporto movimentado, que tem voos, que tem fluxo, que traz e leva pessoas. E muito disso se dá pelo potencial da própria cidade, pelos investimentos que estão sendo feitos, pela articulação também do governo do Estado, que desonerou e ajudou a trazer o maior volume de voos da Azul aqui para a cidade, das nossas intervenções também junto a Gol, Matheus, que garantiu esse nosso voo, que nos interliga com Salvador, e todas as outras articulações que forem necessárias. Campina Grande é grande porque é de todos nós. Então, nós renovamos aqui esse compromisso. E no que nos cabe, a certeza de que essas ações, Anderson Pila, para o aeroporto de Campina Grande, desbravam o futuro da cidade, garantem dias melhores para Campina Grande. E o que nós queremos é aproveitar o instante desses 159 anos, 159 anos de Campina Grande, para fazer com que ela, que é grande, seja ainda maior. Deus, parabéns, contem sempre conosco, mais uma vez, Campina Grande é grande porque é de todos. Deus nos abençoe.